Shalom e bem-vindos a Via Rata Israel, uma frase do hebreu que significa Amaraz a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zerah Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site, amarazaisrael.org. Fiquem agora com Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando uma pessoa começa a ler o Novo Pacto, e claro que me refiro ao que também é conhecido como Novo Testamento, essa pessoa rapidamente descobrirá que Yeshua, ou seja, Jesus de Nazaré, que Ele fez numerosos milagres. E por que fez tantos milagres? Simplesmente para satisfazer necessidades? Isso não é o que a Palavra de Deus nos revela. Esses milagres que Yeshua fez tinham o propósito de nos instruir. Eles provém da sabedoria, revelação, para que possamos entender mais sobre sua identidade e também sobre sua obra. Por que isso é importante? Porque é só quando você identifica que Ele é o Filho de Deus adequadamente, e entende o porquê de Ele ter sido enviado a esse mundo, então, e só então, poderá responder a essa verdade, e o fará de um modo que vai trazer à tua vida bênção eterna. A Palavra de Deus revela a verdade para que possamos receber de Deus e que, ao receber dEle, nos convertamos em novas criaturas capazes de lhe servir e dar glória a Ele. Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 17. Livro de Mateus, capítulo 17. Agora, veremos no versículo 14 algo não usual. E logo, entraremos a uma passagem que tem a ver com a influência demoníaca e, ao mesmo tempo, com o juízo de Deus. Você já se deu conta de que existe uma relação entre essas duas coisas? A atividade demoníaca e o juízo de Deus? O que aprenderemos em nosso estudo é o seguinte. Os demônios operam nesse mundo. Atacam as pessoas. As influenciam com um propósito para desviá-lo dos planos de Deus, para que você esteja indiferente e distante da revelação de Deus. E, assim mesmo, você se converta em um receptor do juízo de Deus e sua ira. Isso é o que satisfaz o inimigo. E estou falando de Satanás e desses demônios que o servem. Veja, por favor, esse versículo 14. Antes, mencionei que veríamos algo não usual porque, normalmente, temos observado nesse Evangelho de Mateus que existem grandes multidões de indivíduos e essas multidões perseguem o Messias. O seguem continuamente. Mas, aqui, o panorama é diferente. Versículo 14. E eles chegaram à multidão. Vê a diferença? Aqui, eles. E veremos que se trata de Yeshua e seus discípulos. Eles chegaram à multidão e há um homem. E esse homem é alguém de dentro. Esse homem aproveitou a oportunidade de maneira correta. Então, eu te pergunto. Você também, quando você tem uma oportunidade na sua vida, quando Deus coloca algo à sua disposição, é suficientemente sábio e humilde para responder a isso como Ele quer que você responda? E, ao fazer isso, se converter em um receptor da boa obra de Deus, da sua influência edificante na tua vida, esse homem fará justo isso. E é um homem sábio porque ele entende a identidade de Yeshua. E isso é algo com o qual a imensa maioria de pessoas no mundo se encontra confundida. Eles não o conhecem como deveria e não dão a ele a ênfase que ele demanda. Então, mais uma vez, lemos aqui que um homem se aproximando dele, o que fez? Ele se inclinou de joelhos diante dele. Esse homem se ajoelhou diante de Yeshua. Ele disse, Senhor. Prestem atenção a essa palavra. Senhor. Alguns se dirão que essa palavra, e é verdade, não necessariamente tem a ver com o Senhor Todo-Poderoso. Pode ser um termo de grande respeito e nada mais. Mas não se engane com isso. Nessa passagem da Escritura, se refere justo a isso, a Deus. Esse homem se aproximou e notem o que diz que ele fez. Diz que ele se ajoelhou e, inclinando-se de joelhos, demonstra que ele percebeu a identidade do Messias. que ele não é só um fazedor de milagres, que ele não é simplesmente um mestre ou profeta, mas que é o Filho do Deus vivo. E, portanto, esse homem vem com humildade, se prostra diante de Yeshua. E notem o que diz, versículo 15, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Quero sublinhar o que essa passagem mostra e é que esse homem está rogando, está pedindo com grande sinceridade que a misericórdia de Deus esteja sobre seu filho. Me permitam compartilhar com você uma verdade bíblica muito importante. E se você tropeça com isso, se não está a par disso e não está aplicando a sua vida, lamentará por toda a eternidade. Porque misericórdia é o que necessitamos. Se não experimentamos a misericórdia de Deus, não se engane. Não experimentará a vontade de Deus. A obra de Deus na vida de uma pessoa se inicia com a misericórdia. Digo isso com frequência, mas é muito importante. Quando foi a última vez que você se aproximou de Deus em oração, buscando sua misericórdia? e a misericórdia é a misericórdia. Entenda a natureza dessa palavra. No idioma hebraico, estamos lendo aqui no grego, mas existe uma relação. No idioma hebraico, tem a ver com algo que é previsto, dado, que se faz disponível. E o resultado é a restauração. E aqui está a chave, a restauração ao propósito de Deus, ao plano de Deus. Quando alguém diz, pede que Deus tenha misericórdia de mim, muitas vezes associamos isso com uma oração por perdão. E sim, pode ser perdão, mas com muita frequência quando vemos o contexto, tem a ver com a restauração. E esse, certamente, é o caso aqui. Esse homem se aproxima de Yeshua, o identifica como Senhor e lhe diz, tem misericórdia do meu filho. E a pergunta que nos devemos fazer é, por que ele pede isso? Pois ali mesmo explica, continuando no versículo 15. Por que ele é? E tua Bíblia talvez diga que é uma pessoa que tem uma enfermidade como epilepsia. Talvez expresse como se fosse alguém que era um lunático. A palavra tem a ver com ser golpeado pela lua, que é um modismo para alguém que não tem o controle de si mesmo. Existem influências sobre ele que controlam sua vida. e essa é uma situação muito perigosa. Aqui veremos um exemplo extremo disso. Mas essa mesma enfermidade, essa mesma condição espiritual pode afligir indivíduos em um grau menor. Isso é o que eu quero que vejam. No final, teria o mesmo efeito. Então, prestem muita atenção ao que a palavra de Deus está revelando nessa passagem. esse homem disse com respeito ao seu filho que ele foi golpeado pela lua, ou seja, que ele não tem controle de si mesmo. E notem o resultado. E a maioria das traduções não diz isso, mas a palavra é kakos, que significa o mal. E aqui diríamos que ele padece de um mal. E o que isso quer dizer? A maioria das Bíblias dirá que ele sofre muito, que sofre miseravelmente. Mas se prestamos atenção ao idioma geral, no grego, essa palavra kakos tem a ver com algo que está em conflito com a vontade de Deus. Ou seja, que o que esse homem enfrenta, e é um jovenzinho, e o veremos em pouco tempo. O filho desse homem é um adolescente, e o que ele está enfrentando é um grande sofrimento, intenso, excessivo, no pior dos sentidos. Por quê? Notem o que podemos aprender desse texto. E recordem, a Bíblia está escrita com o propósito de nos dar revelação, para que possamos aprender a verdade de Deus e aplicá-la em nossas vidas. este homem está sob uma influência que faz com que ele não seja capaz de se comportar como gostaria. Ele não está no controle de si mesmo. E como veremos mais adiante nessa passagem das Escrituras, muitas vezes ele cai no fogo e na água. Quando vemos fogo e água, o que aprendemos é isso. esses dois elementos, fogo e água, com frequência, muitas vezes na palavra de Deus se relaciona com o juízo. Veremos de maneira inegável que o que causa que esse jovenzinho caia no fogo ou que caia na água. Pense nisso. Aqui ele está caminhando a fogo e essa força e em um momento confirmaremos que são demônios. a palavra de Deus é enfática e claramente aponta isso. Então, essa influência demoníaca o empurra, o move ao fogo e ele se queima. Como? Frequentemente e da mesma forma o lança na água para tentar afogá-lo. agora pense no seu pai vendo seu filho sofrer dessa forma. Mas agora esse pai com sabedoria, com fé, vem em busca de ajuda. E o que é que ele deseja? Ele deseja a ordem de Deus na vida do seu filho. Isso é muito importante. se você não está buscando a ordem de Deus em sua vida, nem perca tempo em orar. É insensato. Está em rebeldia se você quer outra coisa que não seja a ordem de Deus. E por isso é que ele rogou para que a misericórdia de Deus estivesse sobre seu filho e revelou o que estava acontecendo, que seu filho era lançado no fogo e na água. Versículo 16 Esse homem falando com Yeshua diz E o trouxe aos seus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. E a ordem das palavras é importante, porque aqui não diz que eles não foram capazes de curá-lo, que é como a maioria das Bíblias traduz, mas no idioma original, diz isso de forma distinta e isso muda a ordem que normalmente esperaríamos, revelando-nos que a expressão a ele é enfática. Os discípulos fizeram milagres anteriormente, mas nessa ocasião e nessa situação não foram capazes de levar a cabo. E aqui está a chave. Não foram capazes de levar a cabo uma liberação. eles não puderam trazer a restauração de volta ao propósito original de Deus que esse jovem estivera no estado no qual Deus queria que ele estivesse. Então, esse homem diz, o trouxe diante dos teus discípulos e eles não foram capazes de curá-lo. versículo 17 mas isso mostra um contraste com a incapacidade dos discípulos. Veremos uma mudança e Yeshua será quem toma o controle. Ele atuará. Será ele que responde. Portanto, lemos no versículo 17 mas Yeshua respondendo disse e prestem grande atenção a essas palavras ó geração perversa e sem fé essa palavra sem fé tem a ver com estar contra a fé. O que essa palavra nos mostra é alguém que não está se submetendo à verdade e ouçam com muita atenção porque realmente não está interessado na vontade de Deus. Quando alguém tem fé seu desejo seu propósito estará relacionado com a vontade de Deus ele vai querer obedecer a vontade de Deus vai querer que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Então, lemos nessa passagem que o Messias fala a respeito dessa geração que está contra a verdade contra a fé não estão interessados na vontade de Deus e está e essa seguinte palavra pode significar perversa distorcida ou corrupta é algo desviado mais uma vez dos propósitos de Deus então constantemente diariamente muitas vezes ao longo da vida você e eu temos que fazer algo temos que orar temos que pedir ao Espírito Santo que nos examine para que verifiquemos e vejamos se verdadeiramente estamos perseguindo a vontade de Deus se estamos comprometidos com os propósitos de Deus e entendamos que não existe um lugar melhor que possamos estar que nesse lugar na vontade de Deus motivados por sua verdade iluminados por sua palavra e comprometidos com seu propósito caminhando em obediência a sua vontade entendamos que Deus não necessita de nada Deus é perfeito ele está completo ele não necessita de nada de nós e tudo que ele nos instrui que façamos o fazemos para honrá-lo para glorificá-lo mas entenda algo mais de uma perspectiva de reino tudo isso é para nosso próprio benefício sempre 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 ouça isso sempre o melhor que você pode fazer por você mesmo é se submeter a Deus pode ser que haja algumas experiências iniciais desagradáveis mas uma vez que você entra no reino de Deus te asseguro te prometo que nenhuma das pessoas que se comprometeram com a vontade de Deus para cumprir seus propósitos para caminhar em obediência a sua vontade nenhuma delas se arrependerá de fazer isso e quando você se submete quando cumpre a vontade de Deus ele responderá e sobrenaturalmente te dará tranquilidade interior você terá o que Paulo chama de a paz que excede todo entendimento terá plenitude e sabe o que mais você terá realmente o que todos nós buscamos e isso é gozo felicidade o que só vem quando alguém está verdadeiramente na vontade de Deus talvez você esteja sofrendo e por isso que Paulo diz que ele aprendeu o segredo como estar contente essa paz que provém de Deus e a palavra paz está relacionada com o cumprimento da palavra de Deus que ele já experimentou essa paz que sobrepõe todo o entendimento ou seja você pode ter essa paz e o mundo não entenderá como pode ser que você esteja debaixo do ataque do inimigo mas esse inimigo quando você está caminhando na vontade de Deus esse inimigo não pode te roubar o gozo Deus te deu e permanecerá dentro de ti então o Messias repreende essa geração e os chama de sem fé e também perversa e corrupta e continua dizendo até quando estarei com vocês até quando sofrerei é uma palavra para tolerar até quando terei que suportar esse tipo de desobediência e de falta de fé finalmente diz no versículo 17 tragam-me ele aqui sempre a ênfase nessa passagem está sobre esse jovem sobre o filho desse homem cada vez que Yeshua fala enfatiza esse jovem e a chave está aqui é quando pensamos como Yeshua quando colocamos primeiro o que Yeshua coloca primeiro que teremos essa unção esse poder será liberado e a vontade de Deus se levará a cabo versículo 18 Yeshua inicia repreendendo a ele esse repreender é interessante porque essa palavra para repreender brigar é muito significativa vem de duas palavras gregas timeu e epi timeu é basicamente uma palavra que fala sobre valorizar honrar estimar algo e epi significa sobre então repreender não se trata só de uma palavra mas repreender faz com que o Messias torna a honra aquilo que é estimado e isso se relaciona com o reino de Deus e o coloca sobre esse jovem e é esse ato esse ato de repreender notem o que diz e o repreendeu quem o fez? Yeshua Yeshua o repreendeu e o demônio saiu dele aqui o vemos inegavelmente qual era o problema desse jovem? estava endemoniado se você é um crente um demônio jamais em nenhuma circunstância poderia te possuir um demônio não pode entrar em você porque você é um templo no qual habita o Espírito Santo ainda que tenha cuidado porque os crentes podem ser afligidos podemos encontrar oposição de parte das influências demoníacas mas recordemos essa maravilhosa promessa e é a seguinte aquele que está em nós o Espírito Santo o mesmíssimo Espírito de Deus o Espírito de Yeshua de Jesus Cristo ele habita em nós ele nunca nos deixará nem nos abandonará e portanto temos se nos submetemos se ouvimos a liderança do Espírito Santo sua convicção sua iluminação sua verdade nós seremos e amo essa palavra vencedores isso é o que você foi chamado a fazer mas entenda que essa palavra mostra que há coisas que você terá que vencer então mais uma vez o demônio saiu dele e o jovem esse jovenzinho foi curado desde aquela hora bem aqui não diz que foi curado nesse momento mas desde esse momento o que isso significa que essa obra de restauração essa obra do Messias não teve um efeito nesse momento para logo se desvanecer que as coisas voltarão a ser como estavam antes não 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 essa frase significa que desse momento em diante quando Yeshua produz uma mudança ele produz ouça isso bem ele produz uma mudança eterna ele é aquele que produz a liberação da influência do inimigo do maligno porque quero repetir isso o que o inimigo quer de você ele gosta e falo de Rassatã Satanás a ele lhe produz prazer satisfação ver um indivíduo a quem Deus ama por quem o Messias morreu mas que é um indivíduo que rejeitou a verdade de Deus rejeitou o Evangelho Satanás e as influências demoníacas atuam de um modo que te posiciona para que para receber o juízo de Deus e é unicamente Yeshua em pessoa que pode trazer uma mudança eterna em você versículo 19 então os discípulos se aproximaram de Yeshua a sós e lhe disseram por que não fomos capazes por que nós não fomos capazes de expulsá-lo referindo-se ao demônio por que não fomos capazes de expulsá-lo versículo 20 mas Yeshua agora ele mostrará algo contrário aos seus discípulos lhe perguntaram por que nós não fomos capazes aqui está a mensagem lhes darei um exemplo uma das coisas que fez José filho de Jacó no Egito esses dois homens no exílio fizeram algo eles eram grandes intérpretes de sonhos e o que disseram nós não interpretamos sonhos mas conhecemos ao Deus que o faz e Deus me dará a interpretação o problema é que os discípulos diziam por que nós não podemos expulsá-lo não se trata de nós mas do Espírito Santo em nós e por isso é que diz leiamos por favor no versículo 20 que Yeshua lhes respondeu e uma vez mais se você está lendo numa tradução moderna certamente dirá que devido a sua pouca fé mas no texto recepto tem a mesma palavra que foi utilizada antes e se trata de algo que está oposto a fé que é contrário a verdade eles não tinham o mesmo propósito nem o mesmo objetivo que tinha o Messias então diz por causa da tua oposição a fé verdadeiramente digo a vocês verdadeiramente digo a vocês e esse é um grande versículo o Messias está fazendo uma promessa retomaremos essa promessa na próxima lição mas vou me adiantar mas vou me adiantar e te dizer que você não vai querer perder a lição da próxima semana porque falaremos de um poder o poder da oração o poder do jejum que torna possível coisas impossíveis no plano natural um poder que produz uma transformação gloriosa na sua vida na sua situação para que você possa ministrar ser usado por Deus para gerar mudanças para ter uma fé e aqui está a chave para ter uma fé que é capaz de mover uma montanha ou ainda melhor a montanha e se não sabe ao que me refiro me acompanhe na próxima semana Shalom desde Israel Shalom from Israel Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana a esta hora e por este canal em mais um episódio de Amarasa Israel para mais informações em português visite amarasaisrael.org onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch até a próxima semana que Deus nosso Messias e Yeshua nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe durante a sua caminhada com Ele Shalom desde Israel